A de Ilson José da Silva foi encontrado na madrugada do último sábado às margens da BR-364 com a cabeça esmagada, nas proximidades do município de Comodoro, no estado do Mato Grosso. O local do achado fica aproximadamente 100 quilômetros da cidade de Vilhena. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por motoristas que passavam pela rodovia e avistaram o corpo. Segundo informações preliminares, existem duas hipóteses principais para a causa da morte. O homem pode ter sido atropelado enquanto caminhava pela rodovia ou, alternativamente, pode ter caído enquanto tentava pegar uma carona, já que a região é conhecida por ser um ponto de parada de caminhoneiros. A PRF realizou diligências no local, mas não encontrou indícios que possam esclarecer com precisão o que ocorreu. De acordo com as autoridades policiais, não havia sinais de frenagem ou marcas que indicassem um acidente automobilístico claro. A Deilson José foi encaminhado para a necropsia. A perícia oficial e identificação técnica, a Politec, identificou a vítima, que trabalhava em uma construtora responsável pela pavimentação asfáltica da rodovia. O caso segue sob investigação e a polícia espera que o laudo da necropsia traga mais detalhes sobre as circunstâncias da morte. Aplique 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 Aplique